Bom, ontem eu acabei trazendo o vídeo mostrando o lado da Yasmin. Todo mundo aqui eu acho que já tá ciente de toda essa treta que tá rolando, tanto entre ela como também entre o Ismail. Ao que já aconteceu há um tempo atrás, quando o Ismail tinha dado sua opinião a respeito de algo que tinha rolado ali na comunidade trans. No meio de tudo aquilo, várias pessoas que faziam até parte da sua comunidade acabaram querendo rebater o Ismail, criticar ele, falar que ele tava errado, e até mesmo acusar ele de ter sido transfóbico. No meio disso tudo, teve vários xingamentos realmente muito pesados. Vocês sabem que a internet, de fato, ela exagera muito quando vai criticar alguém. Eles não conseguem criticar alguém se antes ofender ela. Isso era algo que tava acontecendo com o Ismail naquela época. As pessoas que faziam parte da sua própria comunidade estavam atacando ela, atacando o hate, e falando coisas até mesmo pra ela ir de arrastar pra cima. Ok, teve essas pessoas aqui que elas sempre exageram muito, elas acham que quando tá na internet elas podem falar o que quiser e que não vai dar em nada. Mas eu sinto muito dizer isso pra vocês, e os tempos hoje em dia são outros. Qualquer coisa que você faça ou fale a respeito de alguém, ainda mais de uma forma criminosa, falando coisas que literalmente são discursos de ódio, você pode sim ser responsabilizado por isso. Não importa se você está usando uma conta anônima. Então, no meio disso tudo, tava acontecendo esse cancelamento do Ismail. Onde sua própria comunidade tava criticando, enfim. Aí acabou aparecendo a Yasmin. A Yasmin, ela acabou fazendo um comentário, dando a sua opinião a respeito disso também. Criticou o Ismail e as suas falas. Disse que ele teve sim atitudes que foram transfóbicas. Ok, o Ismail vendo todos aqueles outros comentários, onde as pessoas estavam criticando, ele acabou falando que ia processar as pessoas que estavam acusando de transfobia. Isso realmente aconteceu. Ele acabou processando essas pessoas, incluindo a Yasmin. Esse processo chegou na Yasmin, só que depois de um certo tempo, aparentemente, eles teriam desistido desse processo. Ela acabou publicando isso no Twitter nesse último dia 2. Só que então, muitas coisas ficaram vagas. Será mesmo que eles tinham desistido desse processo? O que foi que aconteceu? Ou o que vai acontecer? E aí que entra tanto o Ismail, como também o seu advogado. O An, que é o advogado que está liderando esse caso, ele acabou fazendo publicações, dizendo que eles não teriam desistido desse processo. Só que aconteceu algumas divergências por causa do CNPJ da Yasmin, e por isso que eles vão estar refazendo esse processo de novo. O Ismail também publicou na sua conta no Twitter, dizendo que ele não vai ficar calado. Até porque isso seria algo que está ferindo a sua imagem dentro da própria comunidade que ele defende. Então o Juan, que é o seu advogado, acabou entrando em contato comigo no Twitter pra mostrar esse lado do Ismail. E pra falar sobre a sua versão nesse caso todo. Então nada mais justo da gente também ouvir os dois lados. Ontem a gente ouviu o lado da Yasmin, agora é o lado do Ismail. Bom, boa noite, Juan. Como você tá, cara? Você tá bem? Hoje eu tô bem, e você? Bom, pra quem não sabe, o Juan, ele atualmente é o advogado do Ismael, o Ismail, que tá defendendo essa causa. Aí eu convidei, na verdade eu não convidei ele, né? A gente conversou um pouquinho assim no Twitter. O pessoal também fica ciente, né? Também vê um pouco do lado do Ismael também nesse caso. Bom, eu queria fazer só algumas perguntas, parei uns tópicos aqui bem rápido assim. Como que vocês reagiram quando viram esses tweets da Yasmin? É... Eu descobri hoje, né? Eu te falei em off, né? Que eu tô bloqueado. Ela me bloqueou. Então, o Ismael, que me mandou no Whats hoje, e falou, olha isso aqui, o que eu faço? Que, tipo, o hate ia voltar. Ele ficou com medo disso, né? E aí eu fui de prontidão entrar no Twitter da Yasmin e me deparei que eu tava bloqueado, né? Aí eu falei, ah, Ismael, eu vou twittar aqui e você reposta. Porque é o único jeito das pessoas ter... Também ver o lado de vocês, né? ...também ver o lado de vocês, né? ...também ver o lado da gente. Porque, tipo, o que ela falou lá era uma mentirada, cara. Tipo, ela falou que a gente tava processando ela... Não, começa que ela não poderia postar um boletinho de ocorrência. Mas o processo é público. Isso dá muito BO, mas não é ela postar, assim, um BO, assim, público, assim? Ela não poderia postar o BO. É, tipo, o processo, beleza. O processo é uma coisa pública. Todo mundo deveria ter acesso. Tem uma dificuldade, mas se você for num fórum aí e quiser ter acesso ao processo, você pode ter. Se ele não tiver segredo de justiça. Mas o BO, não. O BO, tipo, ela não poderia postar o BO. Mesmo que ela apagou, viu que ela apagou o nome e tudo. Mas não adiantou nada, né? Porque ela colocou lá que era ela e o Ismael. Ela falou também que o processo era criminal e o processo não era criminal. Eu reiterei lá que o Ismael não quis entrar na criminal contra ela. Acho que por dó até, tipo, pra não levar isso muito pra esse lado sério. É mais pra... Na esfera civil, justamente pra ter a reparação de danos. Porque, igual eu te falei em OFF, cara, tipo... Causou um turbilhão na vida dele. Justamente pelo fato que a comunidade dele... Estava atacando, né? É, e são a maioria LGBT, né? Então, acusar ele de um crime que é a transfobia por conta de um retweet que ele deu gerou um burbulhice, assim. Tipo, o povo... Os próprios seguidores dele começaram a falar Ah, Ismael, não sei o que, cobrar ele. Tipo, isso gera uma perda muito grande pra ele na imagem dele. Tipo, pessoas que gostavam dele começam a ver ele com outros olhos, sabe? Tipo, começam a ver... Será que ele é transfóbico? É, eu tava até vendo isso daí mesmo, mano. Tipo, eu não gostei disso, do seu posicionamento. Aí ele também excluiu. Aí o pessoal também usa isso, né? Esse fato dele ter excluído lá a resposta dele. Um argumento, né? Pra falar que ele tava errado. Ele viu que tava errado e excluiu. Mas não foi isso, né? Então, esse é o negócio também. Tipo, quando um hate massivo começa só o post da Yasmin teve 100 mil visualizações. O hate massivo começa essa pessoa começa a se controlar, sabe? Tipo, ele tava sendo xingado por milhares de pessoas ao mesmo tempo ali. A pessoa não sabe mais o que faz, sabe? Ele sabe que ele é transfóbico. Ele tá nessa... Ele tá na comunidade trans, tipo... Trabalhando ativamente, fazendo vídeos na comunidade LGBT em geral, né? Não só trans. Tipo, ele é drag. Ele tem seguidores LGBT, a maioria. E do nada, todo mundo... Tipo, o chão dele foi tirado, sabe? Aí ele... Eu deleto, ele tirou até a foto do perfil do Twitter, não foi? Tirou. É... Do YouTube também, tipo... Ele ficou em choque. É uma coisa que faz em choque. Tipo, do nada, você é querido na comunidade, tudo, do nada... Do nada é todo mundo de uma mulher. É verdade. É, tipo... É... Aí ele ficou abismado, tipo... Tudo isso causado pela Yasmin, cara. Mas naquele próprio tweet da Yasmin, que foi o contexto do processo, é... Dá pra ver que tem gente apoiando o Ismael lá. A maioria tá apoiando o Ismael com o Ismael. Porque, tipo, o negócio que eu te falei em off, é... O que a Yasmin fez, chama calúnia, sabe? Tipo, existem três crimes contra a honra. Calúnia, difamação e injúria. O que ela fez é calúnia, que é falar que alguém cometeu um crime. Transfobia é crime. O SF... Transfobia é crime comparado com injúria racial. Teve momentos que, infelizmente, minha voz dela estava dando uma falhada, a não ser o que estava acontecendo com o microfone. Então, algumas perguntas serão regravadas. E que eu perguntei pra ele de algumas pessoas que estavam aparecendo lá acusando diretamente o Ismael de transfobia. E se essas pessoas também seriam processadas? A gente tem até um processo que a gente tá fazendo além desse. São dois processos. Um contra o Twitter, da mesma forma que eu fiz com outras clientes minhas. De pegar o endereço das pessoas, a localização delas com o Twitter, pra dar seguimento com a reparação também. Alguns vão ser criminal, porque teve muita gente, cara, teve tweets aqui pesados, sabe? Tipo, falando que o Ismael merecia morrer, chamando ele de... Mano, é... Sendo homofóbico com ele. E falando comentários absurdos, cara. Até de família, tudo. Botando foto de carro destruído e falando que podia ser a família do Ismael. Nossa! Do Ismael. Tipo, isso é pesado, sabe? Já extrapola o limite de qualquer liberdade de expressão. Aí não tem liberdade de expressão, né? Não tem o que fazer. Não, não tem. E igual eu comentei com o Feio antes, é... A liberdade de expressão, ela é condicionada no Brasil a você mostrar o seu nome e o seu rosto. É... Na Constituição, o artigo quinto, é... Ela fala que a liberdade de expressão, ela veda o anonimato. Você não pode, tipo, usar um perfil ali que ninguém vai te reconhecer pra espalhar mentiras. Então, pessoal, é por isso que se vocês estiverem aí com fotinho de anime e tal, e estiver querendo falar mal de alguém aí, se prepara. Os maiores criminosos do Brasil hoje usam fotos de anime. É, o Naruto, Sasuke. O... Freiren, não é? Freiren. Freiren. É, tá bombando agora o Freiren. Cara, e também essa questão aqui de... Como assim? Vocês perderam o processo, desistiu? Como que foi isso daí? Não, então... É... Ela colocou... Desistiu. Ele tomou... É, falou que vocês desistiram ali. É, então. Foi o seguinte. Eu tenho um processo em Minas Gerais anterior a esse de um cliente meu, um amigo próximo, contra a Yasmin. A Yasmin, ela tem um CNPJ que é do Suavemente Comentando que ela usa pra fazer os vídeos dela do YouTube. Ou seja, quando ela faz um vídeo no YouTube ou um tweet na Suave comentando no Twitter, ela tá em nome da PJ dela. Ah, entendi. Porque ela PJ utilizou isso. Então, eu fui buscar a responsabilização dela tanto na PJ quanto na pessoa física. E lá na PJ, no cadastro da receita de uma PJ, tem um endereço dessa PJ que deve sempre se manter atualizado. Tipo, a Casas Bahia funciona no local X e tá lá que funciona no local X a sede dela lá na Brigadeiro Faria. E aí, eu considerei que ela tava seguindo as normas e que o endereço tava certo. E eu coloquei o quê? Eu coloquei a citação do processo lá. Só que, nesse processo de Minas, semana passada, eu tive a notícia que esse endereço é desconhecido. E aí, eu fui lá e desisti desse processo em São Paulo pra já evitar o quê? Porque, quando esse mandado de citação, que é quando a pessoa toma ciência do processo, foi expedido, que ele não foi expedido porque eu só entrei no processo agora, ele vai chegar no endereço, ele vai voltar e vai dar como desconhecido porque eu já testei a primeira vez como desconhecido, certo? Isso vai demorar um prazo de pelo menos um mês e meio. Isso vai atrasar demais o nosso processo. Então, o que eu fiz? Eu pedi a desistência. A desistência, ela não é desistir da ação, não acabou. No direito, a desistência, ela chama uma extinção sem resolução do mérito. Ela não discutiu o mérito, é a questão em si. Até porque a Asmi não tinha nem prestado de defesa, nem nada, né? Não, nada. O processo tem 15 dias. Aí, a desistência, tipo, ela não julga o mérito. Ela exclui o processo e depois vai entrar com o outro. Só que agora a gente vai entrar na justiça estadual com um novo endereço, entende? Esse seria um suposto endereço que vocês crê que esse é, de fato, o CNPJ que ela está cadastrada, o real dela, né? Não, a gente está contra a pessoa física dela nesse. Ah, isso aí já... Ah, entendi. Só que agora a gente... Ela fez... Eu consigo o endereço dela de uma forma, um novo endereço dela, sabe? E eu sei onde que ela está agora e eu vou fazer esse novo processo. Para a gente não desistir da causa, a gente adotou a melhor estratégia nesse caso. E também a gente quer o quê? A gente quer entrar na justiça estadual. A gente entrou com a causa dela, primeiramente, no GESP. O GESP é o Juizado das Pequenas Causas, que já responde à próxima pergunta do valor da causa, né? Que teria essa... É, 52. É, então, o GESP, o Juizado Especial, ele funciona da seguinte forma. Ele é um juizado que ele tem um limite de causa de 40 salários mínimos. Entendeu? 40 salários mínimos no Brasil hoje dá 40 vezes 1.400. Dá 56 mil. Então, no Juizado Especial, como funciona assim? Na justiça, para você entrar com o processo de justiça, na justiça estadual, você precisa pagar o advogado, certo? E você precisa pagar as custas do processo. As custas do processo é uma custa para o tribunal. E essas custas, elas são baseadas no valor da causa, entende? Entendi. Então, se a causa tiver um valor muito alto, o valor das custas vão ser maior, correto? Uhum. O Juizado Especial, ele não tem custas. Você não paga nenhuma custa. Então, qual que é a estratégia que você adota se você não tem limite de custo? É jogar o valor máximo. É. Exatamente. Então, no Juizado Especial, o costume é jogar o valor máximo. É 56 o valor máximo, mas eu joguei 52 ali. Bom, eu joguei 52. Eu sei que não vai dar 52. Eu imagino que não vai dar. Agora que nós vamos entrar na Justiça Estadual, a gente vai... Aí já é diferente, né? Aí o valor vai ser diferente. Sim. Aí o valor... Aí quer dizer que esse valor ali vai elevar. Na Justiça Estadual, esse valor vai reduzir. A gente vai reduzir esse valor. Ah, entendi. Esse valor ali... Acho que eu posso falar quanto que eu tô planejando colocar. Eu planejo pedir, acho que entre 15 a 20. Uhum. Porque eu acho que é injusto, porque ela tem uma visibilidade... Tipo, o valor do dano moral ele é baseado em duas coisas. Tipo, na capacidade da pessoa de pagar e na gravidade do dano também. É que isso afeta diretamente a imagem da pessoa. Sim, e ainda mais... Tipo, eu falei pra ele. Eu vou citar esse exemplo, acho que é pertinente. Uma coisa é eu chamar o Carlos Bolsonaro de transfóbico. Tipo, é uma coisa. Outra coisa é eu chamar uma pessoa que... Já tá na comunidade. É LGBT de transfóbico, sabe? É um dano maior. É um dano diferente. E de toda forma, de todas as formas, das duas formas, é calúnia, é um crime, é tipificado. Ah, eu não acho que transfóbico, chamar de transfóbico é errado. É por isso que isso daí foge completamente, como você disse, da liberdade de expressão. Porque aí... Sim. Ela já falou, ah, você foi transfóbico. Ou seja, tá acusando ela de ter cogido um crime. Sim. E ele não tem condenação penal por transfobia, ele não tem nada por transfobia, então ele não é transfóbico. A gente tem o quê? Você é inocente, tem que se provar o contrário, certo? Se ele não tem condenação por transfobia ou racismo... É, você vai, vai, é... Você vai, tipo, acusar uma pessoa, você tem que mostrar uma prova, ó, ela foi racista, porque ela falou isso aqui com essa pessoa, e tem lá, sei lá... Não, 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 não. Pra você chamar uma pessoa de racista, ela tem que ter uma condenação por racismo. Tipo, não basta que você... Ah, entendi, entendi. Já tem que ter uma... É, uma coisa, por exemplo, difamação. É... A esposa de um cara trai ele, ela trai ele, todo mundo sabe, ele sabe que trai ele. É, aí você fala para os outros, na frente de todo mundo, que a esposa dele trai ele. O fato que você está falando é verdade, certo? Uhum. Só que não deixa de ser difamação. A difamação, no caso a difamação, não importa se o fato é verdade. Você não pode chegar... Não pode chegar na... Imagina se você chega numa sala de aula, tem um professor dando aula e do nada um cara aleatório, porque as pessoas que xingam o Ismael na internet são pessoas aleatórias que ele não conhece. Uma pessoa aleatória chega no professor na frente de toda a sala e fala, ah, a mulher dele trai ele. Pode ser verdade, pode ser mentira, mas você acredita que todas aquelas pessoas vão achar aquilo pro resto da vida e vai ferir a honra dele perante aquelas pessoas? Pois é. Tem isso daí também. E agora a honra do Ismael, por ser chamado de transfóbico, está ferida pra milhares de pessoas. Pra as pessoas que fazem parte da comunidade que ele defende, né? E é o trabalho dele. É o mesmo exemplo do professor, só que o professor tem 30 alunos na aula. A Yasmin teve 100 mil pessoas. É, o engajamento que a Yasmin tem no Twitter é muito alto mesmo. Essas pessoas, tipo, voltando naquele assunto do outro processo, igual a Yasmin, elas têm que saber o poder que elas têm, sabe? Elas podem instruir pessoas e vida, sabe? É, tipo, imagina, aquele caso, ela deu a entender que o meu amigo era pedó. Antes dele começar a falar sobre esse assunto, eu não sabia que já rolou processo sobre isso, mas ele vai explicar pra nós que há um tempo atrás a Yasmin, ela trouxe um vídeo pra falar sobre os héteros tops, e ela acaba citando um amigo dele. Só que a maneira a qual ele foi citado não foi muito sograda, inclusive ele até deixou um comentário lá que o fato dele gostar de gurias abaixo de 50 quilos e 100 trias era porque era o gosto dele, era o fetiche dele, sei lá, e que ele gostar disso não queria dizer que ele era um pedô. Então o advogado Juan, ele acabou pegando esse caso, até porque era um amigo dele, ele já conhecia o cara, e aí ele vai acabar explicando isso pra gente. Não, eu queria até que tu me falasse sobre esse caso aí, que há um tempo atrás a Yasmin, ela tinha trazido um vídeo, ela trouxe o vídeo a respeito pra falar de homens, qual que era o título que eu esqueci agora? Super héteros. Super héteros, né? Esse vídeo pegou mais de 300 mil views, né? Pegou muitas views. E tipo, esse vídeo ele é errado de todas as formas. E quando eu falo desse vídeo, ele sai do 0 a 80 muito rápido, do 0 a 1000, né? Porque tipo, ela começa o vídeo com um tom debochado, usando exemplos de super héteros, falando, ah, ela coloca a foto do meu amigo que ele faz vídeo de academia no TikTok, e o negócio de mandíbula, de deixar a mandíbula larga, sabe? Sim, sim, sim. É, eu não vou entrar no mérito da... Do conteúdo que ele trazia, né? Da efetividade, é, do conteúdo, mas é um conteúdo e ele é forte, ele tem o maxilar marcado e esses são os que existem do super hétero, e ele é um super hétero, ela marca ele, mostra que esse é o super hétero, põe o TikTok dele, que tá o nome dele completo, Igor Barros, e do nada, ela fala, super hétero em inglês é super straight. Ela fala desse jeito, super straight. E super straight é um foreshadow aí pra SS, SS, a polícia. Ela pega um tópico do Chan, falando que todos os super héteros, que no caso, meu amigo, são nazistas. Coloca o símbolo da SS na tela, e depois ela fala, e eles só gostam de pegar pessoas com menos de 50 quilos e 1,50, e dá uma piscadinha. Aí todo comentário do vídeo que fala que eles são porque isso é uma altura, segundo ela, e peso de criança, ela começa a curtir. Ah, ele é pedo. E o que acontece é que ele é modelo, cara. E esse bicho teve 300 mil, ele perdeu um contato com isso. Acabou afetando isso. Sim, porque, cara, imagina, tem um modelo pra contratar um A e um B. Tem um que tá sendo acusado de ser nazista num vídeo ali de 300 mil visualizações, você vai contratar e ele é outro? definitivamente não. Pode ter sido o favorito, mas só descobrir esse fato aí, sendo verdade ou não, não importa, já vai ferir a imagem dele. Subjetivamente, que é tipo, ele vendo aquilo e outra coisa, outra coisa que é muito importante, cara, é o uso comercial da imagem de outra pessoa sem autorização. Aquele vídeo dela teve 300 mil visualizações e é monetizado. Aquele vídeo dela gerou um negócio, e tipo, ele é modelo de marca pequena da nossa cidade aqui, certo? Ele não é uma pessoa com a exposição que a Yasmin tem. Tipo, não é pegar um vídeo do metaforando igual o Sanchinelli fez e criticar o metaforando que é uma pessoa com a exposição... Eu posso criticar o William Bonner e falar uma opinião dele, mas o negócio é que ela pegou a imagem de um quase anônimo e postou no vídeo dela e monetizou a imagem dela. Isso, tipo, na legislação, ganhar dinheiro em cima da imagem de outra pessoa, mesmo que você não firar ela. Pô, eu pego a imagem de um Zezinho ali e coloco... Ele gosta do Bombril e coloca ele vendendo... Ele não autorizou a coisa, É, notorizou. Mesmo que seja uma coisa positiva ou não negativa, isso já gera um dano moral em répsia, que chama, tipo, um dano moral presumido. Então, nesse caso dela, tem esses três absurdos, pedófilo, nazista e o uso da imagem de forma indevida. Então, quer dizer que vocês já se conhecem há muito tempo, né? Porque... Eu não conheço porque eu entendo que eu não conheço dela. meio que diretamente, assim, do conteúdo do canal dela, né, da Yasmin. Ok, esse vídeo dela tem o quê? Acho que uns dois anos, né? Foi, acho, no começo do canal dela, né? Ainda tem três anos. Três anos já. Três anos. Então, foi muito tempo. Até entrando nisso, eu vi lá que ela falou, né, que tu é advogado do MBL. Nossa. É... É, todo mundo que você não gosta do MBL pra ela. Todo mundo que não gosta do MBL. Então, é... O que aconteceu? Tipo, eu comecei nesse meio digital com o seguinte fato. Eu vi um post do Santinelli, uma pessoa me contatou e, tipo, o post do Santinelli tava destruindo. Eu mostrei pra você, né? Mostrou. Chegou pro, tipo, o personal da academia do menino, o menino tinha 50 seguidores no Twitter. Tava chamando ele de chola, de falando que era um animal que... Cara da própria cidade dele, né? Porque ele era mais gordinho, que ele era um animal que deveria ser sacrificado. É, tipo, um comentário pesado. Porque o Santinelli começou um hate em cima de uma pessoa que tem 50 seguidores, ele pegou a foto da pessoa, fez um comentário comparando ele a duas pessoas que os seguidores ele odeia e começou um linchamento nessa pessoa. Tipo, ele fez... Ele colocou a foto em cima, o moleque, e falou, destrua a vida dele. Acabou. E aí, esse moleque... Esse meu cliente me contratou e a gente entrou com um processo contra o Santinelli, que é inimigo direto do MBL. E aí, esse menino, ele é do partido... Ele é adepto ao partido Missão, que é o partido do MBL. Ele usa aquele símbolozinho do nome, sabe? Sim, sim. Amarelo, preto e branco, eu acho. E... Aí, o que começaram a falar? Pô, se você defende um cara do MBL contra o Santinelli, você é do MBL? O... O Senso chegou a postar isso, certo? Aí, eu fui na postagem do Senso e falei, cara, eu não sou advogado do MBL. Na época, eu era advogado há um mês, não tinha como eu sou advogado do MBL. Eu sou advogado... Eu era formado há, acho que duas semanas, na verdade. Eu era formado há duas semanas. Eu tinha tirado meu AB no oitavo período, e eu formei, já peguei o AB. Recente, recente. Recente. Eu era duas semanas advogado e eles falaram, você é advogado do MBL? Começaram advogado do MBL, aí começaram a começar com o MBL, eu sou advogado do MBL. Olha como foi o seu começo de carreira. Hã? Olha como que foi o seu começo de carreira. Né? Aí, tipo, ah, não, aí o meu começo de carreira foi o Santinelli marcando o meu perfil, me chamando de burro e mandando 800 mil seguidores que ele tem me atacar, cara. Eu te contei, cara. Tipo, começaram a vasculhar a minha vida, começaram a postar coisa. Dóxi e tudo. Eu tenho um comentário, não, teve um comentário absurdo que eu juntei no processo. Falaram que, eu consegui eliminar contra o Santinelli, certo? 20 mil reais de multa eu consegui contra o Santinelli. Chegaram a comentar que eu tinha pagado a juíza, cara. Nossa, Que a juíza era uma corrupta burra. Meu Deus do céu. imagina a juíza lendo que o Santinelli começou um ataque contra ela, falando que ela era corrupta. Cara, literalmente falaram isso. Falaram, a juíza é parente dele ou ele pagou ela. Meu Deus do céu, cara. Aí, essas pessoas, tipo, ela não liga, tipo, se eu fosse do MBL, por que eu não ia falar que eu era do MBL? E não ia ajudar a minha carreira? ia ajudar, é. Eu sou advogado. É, eu não sou do MBL. Pra que você vai mentir, né? Ah, pra que que eu... Eu tenho um comentário agora falando, você é advogado do MBL? Eu falei, não sou. Ela falou, é assim, eles falaram. E vão ficar, e eu acho que ainda, tipo, mesmo você falando, e ainda vão ficar nisso, cara. E, tipo, eu acho absurdo, cara, tipo, o caso da Luísa Cetra com o Daniels, a internet falou, ela traiu ele. Aí, ela falou, não traiu, e ele falou, não traiu. Aí, tipo, mesmo assim, o pessoal ainda continuou, é, o pessoal não... De hora que o cara falou, né? É, a internet é um rolo compressor, cara, tipo, nossa, foi difícil acostumar com hate. E eu não acostumei até hoje. Agora, fica imaginando o Smile. E sofreu todo esse hate pra todo mundo. É, da própria comunidade, né? E uma proporção muito maior do que a minha. Sabe, tipo, eu fiquei mal, eu fiquei mal, eu fiquei com vontade, não, eu comecei a perguntar, eu falei, vamos processar todo mundo, vamos processar todo mundo. Eu falei, ah, vou desistir. Eu não vou mexer com esse povo, não, deixa os quietos. Tipo, isso daí já faz um tempozinho, né? E ainda tá, né? Pra você ver, ainda tá engajado. E agora, de novo, Depois desse exposto da Yasmin, é, tipo, muita gente ainda vai continuar. O Cauê Moura me bloqueou, Eu gosto do Cauê Moura, eu gostava do Cauê Moura, pô. Do nada, mano. É, e tipo, eu fiquei, pô, o Felipe Neto confiou, mas... Ah, o Felipe Neto? É, mas esse aí eu não tô ligando. Ah, isso tem problema não. Então, mano, eu acho que eu já tomei muito seu tempo já, a gente ficou aqui umas três horas já conversando. Cara, só pra, só pra concluir mesmo, então tá tudo certo. Nessa questão do processo, vocês não desistiram, como você mesmo disse. é só, né, teve essa questão do CNPJ, que aí é totalmente diferente. É, tem que ser o endereço e tal. Então só o pessoal ficar ciente, não tem a desistência não, pessoal, eles vão continuar o processo. Não tem a desistência, e outra coisa, ela deu a entender que a gente tinha perdido, né, tipo, eu vi o tweet dela, ela deu a entender, ela afirmou que a gente tinha perdido. Não perdemos, sabe, tipo, não perdemos, é outra mentira dela. É mentira que eu sou advogado do MBL, é mentira que o Ismael é transfóbico, é mentira que a gente perdeu o processo. O processo nem começou assim, sabe, nem formou a... Ok, 15 dias, né, 15 dias que você tinha mandado lá e acabaram, né, retirando. O que? A citação? É, sim, a citação. Sim, a citação deu o endereço desconhecido lá, que era o cadastrado. É isso, sabe, tipo, e eu não conseguia me defender, porque enquanto eu vi isso, tipo, eu tava bloqueado, sabe, ela começou a falar, 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 e ela foi assim. Aqui fez uma pergunta a respeito do B.O. que a Asmin acabou publicando no seu Twitter, mostrando até então o boletim de ocorrência que o Ismael tinha feito contra ela. Se era permitido dela publicar isso daí, ou se daria algum problema? O B.O. é importante pra mostrar a urgência da situação. O B.O., quando você manda o B.O., quem analisa agora, antigamente era o próprio policial militar, mas quando você manda o B.O. online, quem analisa é o delegado. O delegado mesmo, ele confirmou que teve um crime de calúnia. Ele confirmou que teve um crime de calúnia. O B.O. que ela postou. Tanto que ela coloca lá, tem o comentário feito pelo Ismael, né, em cima, embaixo tem as considerações do delegado, que ela até, Patrícia, ela deixou o primeiro nome da delegada. E a delegada fala, há indícios do crime de calúnia. Não é o que, aí tipo, deixa de ser uma esfera do que as pessoas acham. Ah, e aí já é diferente. A delegada ali que tá falando. É um cara que eu acho que entende direito penal, né, uma pessoa, uma mulher. É, ô Juan, considerações finais, assim, eu acho que já tomei muito seu tempo. E a gente já conversou demais. Eu acho que o pessoal já entendeu que não teve decência nenhuma desse processo. É um negócio que, que vai continuar acontecendo, então, isso aqui é até bom, assim, para as pessoas ficarem cientes, né, da visão. Tipo, eu não sei se, o Ismael vai trazer um vídeo para falar ou para comentar sobre isso, né, não sei. Aí a gente tava quieto, né, a gente não queria fazer engajamento, ah, estamos processando a Yasmin, não sei o que. Ela tacou isso de novo a público, cara. Ela fica numa briga pelo engajamento, tipo, esse do nazista, é, do caso de chamar de nazista, ela deixou em off. Ela não falou. Mas como o caso do Ismael daria o engajamento porque ele é grande e o outro cara não é, ela comentou em cima. Porque o do outro rapaz é o mesmo motivo. É uma, é um crime de calúnia. E ela não comentou porque ela sabe que o outro rapaz, ele não tem a visibilidade que o Ismael tem. Ela fez isso justamente para ganhar, para fazer um vídeo que ela vai lançar amanhã, para ganhar um hip-hop assim em cima do Ismael e recuperar engajamento. Ficar engajando, engajando. Engajando com mentira. E tipo, até entrando nisso, esse vídeo que ela vai postar, vocês vão esperar ela postar o vídeo para ver e também analisar assim? Para também, talvez, sei lá, incluir no processo ou não? Não, a gente vai incluir porque eu sei que ela vai falar muita, nossa, eu imagino o que ela vai falar. Eu estou imaginando o meu rosto lá, o Ismael, ela falando não sei o que, falando bonitinho assim, tipo, eu já estou imaginando uma pedrada, sabe? E tipo, vai ser usado. Porque eu tenho certeza que ela vai piorar a situação dela fazendo esse vídeo. Tenho certeza. Porque ela não tem papas na língua, né? Ela fala, 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 e ela não liga se ela está falando mentira, se ela está falando verdade, se ela está acabando com a vida do outro, se ela está falando que alguém é nazista, se alguém é transfóbico, ela só fala. Até uma coisa que eu falei no meu vídeo, que eu postei, que até é um negócio, sei lá, velho, eu não sei se é admirável ou não, mas tipo, a Yasmin realmente ela não tem medo de nada. Processo, de treta, ela já tentou com vários youtubers, assim, já foi ameaçada de processo também, e tipo, ela não liga, né? Ela não liga muito para isso. Não, e aí tipo, uma hora a conta chega, sabe? Uma hora, tipo, alguma coisa dá errado? Você fala, fala sem parar, uma hora você vai ter que escutar, aí você vai ter que enfrentar as consequências do que você falou. Enfim, obrigado, Juan, pela sua participação, pelo esse tempo que você teve, né? Obrigado a você pela oportunidade. Quem sabe aí a gente traga outro vídeo, né? Para falar a respeito de mais alguma coisa, né? E provavelmente, como você disse, Alguém de outro. Enfim, cara, obrigado aí mesmo. Obrigado você, cara, prazer. Igualmente, mano. Bom, esse é o vídeo, essa aqui é a visão, o lado do advogado, do Ismael, nesse caso todo, nesse processo, que tá acontecendo. Mas, só pra vocês entenderem mesmo, eles não desistiram do processo, o processo vai continuar. Então, o problema que tava dando era lá na parada do CNPJ da Yasmin, mas aparentemente, isso já foi resolvido. Inclusive, a Yasmin tá pra soltar um vídeo pra falar a respeito desse caso. E como vocês viram nessa call, o advogado Juan disse que talvez eles podem até usar esse vídeo como uma prova. Enfim, vamos ver o que vai acontecer durante toda essa semana, porque tenho certeza que novas atualizações irão sair. Mas, por enquanto, é isso. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que depois vai estar dando uma olhada. o que vocês acharam dessa call? Me desculpa se eu falei com vocês em alguma coisa, se eu esqueci de perguntar alguma coisa também. Geralmente, eu não faço tantos vídeos entrevistando ou em call assim com outra pessoa. Bom, agradeço a todo mundo que ficou até o final. Abraço e até o próximo. e até o próximo.